Música Não, essa viola é... Essa aqui não é das mais antigas não Eu tenho um timinho delas lá Cada uma tem uma história Né, momento e tal Essa aqui já tem o que? Uns cinco anos, né? Sei lá, mas eu não entendo Eu não quero saber, porque isso é da cabeça ruim Eu sou ruim de saber Ele esquece até o nome dele, entendi Entendi, eu não sei o aniversário da mulher Dos meus netos, não sei de nada estranho A placa do carro, sei de nada Mais ou menos em 73 Por aí a gente já resmungava alguma coisa junto Mas não tinha essa pretensão, né? Eu vim primeiro pra Brasília, ele ficou E depois a gente sempre teve essa... Nascemos, vamos dizer, no meio da música caipira É, e a gente considera Que começamos em 78 Quando gravamos o primeiro disco, né? E aí, a gente encontra de lá pra cá A gente ouvia... Na nossa região tinha muita festa de marujada, né? De folia, enfim... Essa corretora da cultura tinha muito Tinha banda de música A nossa cidade é desse tamanzinho, né? Que tá diminuindo, um dia vai sumir dele Mas... É, tinha tudo isso lá Aí... Mas meu pai era um homem crente E eu, que sou mais novo, via mais música da igreja e tudo Que era muito rígido a igreja naquela época E mais fora aí, a gente andava por aí A ver os catiras, as rezas, os trem, né? E aí, nós fomos criados dessa forma Mas começamos... Eu me fui mexer com isso aqui Já morando em Brasília Né? Eu fui ser nascido primeiro Eu era um pouco mais rebelde Eu gostaria de ir nos batucas Na minha terra os batucas... Antigamente na Bahia Era até questão de prisão Porque no batucas tem aquele gesto da embigada, né? É O dançador roda sapatinho e vai... A mulher e o dançador tem o negócio da embigada Aqui lá, antigamente, era perseguida até pela polícia Mais bruta do que por tira também Deixa eu falar nesse termo da dona embigada Eles batiam a caixa Tum, turum, tum, tum E a minha mão, tum Sabe, aquela embigada Era um negócio na época meio, sei lá Mas era divertido o negócio Não, e é Brasil, né? A gente vem campeão dessas coisas da cultura A gente não é nenhum grande pregador de cultura Mas a gente foi criado no meio dessas coisas E eu valorizo muito o original O faz de conta não me agrada muito E eu não tenho muito tempo pra prestar atenção também Eu acho que hoje eles lançarem de novo a dança da embigada Vai ser uma perda Vai ser um sucesso, hein? Eles vão achar bom no funk, eles têm O pior não é, não A umbigada é uma mulher vestida de saia comprida Acabou com o chapéu na cabeça Pra não faltar com a defesa Então era uma umbigada assim mais eclética Uma umbigada mais correta Hoje se inventar isso e pegar a moda Vão começar a dar umbigada até sem nada Então não é bom voltar a moda não Eles vão achar, mas era divertido o trem Tem um trem Não é muita coisa antiga porque A gente viveu no meio onde cantoria era quase que o prato do dia Lá na cidade de Passabem, Minas Gerais Até você sabe que o Zé do Caíto tá vivo até hoje? Acho que ele é primo primeiro de Matos Além Porque não é pro vivo E eu era menino, ele já era velho Hoje o velho sou eu, eu não sei o que que ele é Mas não Virou um trem Então a gente Mas a primeira vez que nós fomos na Rádio Nacional do Brasil Isso antes de, eu lembro em 73, 72, 76 Nós cantamos uma moda do Turo de Chinoco Era sucesso Você é capaz que não lembra, não, mas eu lembro Isso foi em 1900 e... Não é? Aqui nesse tour Aqui no bairro onde eu moro, é um lugar de muita alegria Eu escuto a passarada quando vem já rompendo o dia A pé de espia no campo, a cordoninha subia A exalvorada do grau era o que mais me entristecia Faz a lembrar dos amores que abandonado vivia Só que era lá nas alturas, parecendo o cigarro Ele tava menino ainda e cantava lá esguichado É, peguei um tão meio baixo também É claro, mas tá bom Mas foi das primeiras que cantamos lá A gente sempre teve muita vontade de cantar justamente porque nascemos no meio disso Marujada, batuque, essas cantorias de calango e desafio e tal Nossa principia E as duplas daquela época que tinham destaque e nome Na época era justamente o Zé Carreiro e Carreirinho Moreno e Moreninho, já o Tony Quinoco já tava bem despontado É, Ververinho e Beto Ververinho aqui pra nós também é outro pé de boa e seguro E o Zé Carreiro e Carreirinho eram de uma perfeição fora de série Não existia playback nem vamos fazer agora pra mostrar depois não Era no tal da venta, ou cantava ou não cantava E eles pra nós, na verdade, eles eram os papas da música caipira Eu digo daquela música caipira mesmo Que influenciou, eles influenciaram tantas pessoas como nós Como o Tchon Carreiro Pardim, como o Tchon Tinoco Enfim, há um monte de gente Então eles sempre falam que Carreirinho é o papa da música caipira Porque sem ele eu não sei o que seria da música caipira Então foi muito importante E nós éramos fãs e continuamos sendo fãs até hoje Nós gravamos uma música deles Nós gravamos algumas também Escolhe uma aí, pra nós ficarmos assim bem ecléticos Bem democráticos Tá na época da democracia É É um pedaço ou a mora toda? Estou rocha Esse começo foi um sucesso na época Que não era igual hoje Que a menina tem um homicídio lá Não vai puxar e que escuta não É só no rádio e boca em boca Um escutava no rádio e cantava pro cumpadre lá na roça O rádio mais chiava que cantava Isso aqui chama É coisa do Zé Carreiro, composição Saudades de Araraquara Vamos lá Eu parti de Araraquara Com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra Cabecei Minas Gerais Eu passei Campinas triste Lagoa dos Ananás Os olhos que lá me viram De certo não me vê mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Brás Meu amor me procurava Noticiar pelos jornais E o padeço ela padece Parecemos dois iguais Quem parte leva a saudade Pra quem fica é muito mais Essa tem uns par de tempo Eu olhei pra horizonte Arrantei certos sinais Que as estrelas vão correndo Deixando raios pra trás E o tiquis ainda te quer Cada vez querendo mais O sagrado do teu amor Para mim não satisfaz O meu peito é um retiro Onde que eu suspiro vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai Que vive beijando a rosa Onde que o sereno cai Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais É verdade Tem muitos anos que a gente não cantava Mas é coisa que fica na mente Na época marcou pra valer Nós estamos usando uma que é chamada No meio de cebolão O acorde embi maior Ela toda já é uma corda É verdade Mas tem em Paraguaçu Tem em Rio Abaixo Tem até uma que é curiosa Que não se sabe quem foi que fundou Os goionos chamam de paulistinha E os paulistas chamam de goiona Então não sei Ficou um trem que Ninguém sabe quem Só com a CPI Mas aquilo pode ser Que está parecendo coisa de goiona Mas em todos os casos Tem até moda O Nico de novo gravou Moda falando Que eu levei minha viola afinada no goiona Então tem essa coisa Afinação é só chamada por dois nomes Eles dizem que tem muitas afinações Não sei, vinte e tantas Mas a que mais adaptou foi o cebolão Porque o cebolão é a afinação De um cavaquinho com a corda a mais Isso é bom demais E alguns é um cavaquinho com a corda inútil em cima Então nós adaptamos pra pegar o cebolão Para o tom que a gente canta e tudo mais Tem mais recursos É o que mais toca hoje no cebolão Nós começamos com a ré abaixo Ré abaixo Mas te falo uma coisa Foi sofrido Mexer com música naquela época Era muito sofrido Ainda é Ainda é Mas por causa das injustiças As dificuldades Tudo que você quer na vida É com dificuldade Você quer alguma coisa É um conseguidor pra todos Vai ralar Vai estudar Sentado O trem não resolve Então É uma luta bruta Eu não quis Pra meus filhos Nem pros meus netos Eu não quero E gosto demais disso Mas começaria tudo de novo Eu tenho certeza que a gente voltava e começava tudo E continua sonhando do mesmo jeito que sonhava antigamente Com a música Deixa eu responder a do meu jeito É o seguinte Primeiro Pra ser cantador Eu já vou até uma moda Um verso meu Que fala Eu já nasci cantador Mas sei que cheguei chorando Muita gente se alegou Na hora que fui chegando Certo Então a gente Pra cantar Precisa primeiro Ter amor Na poesia Na mensagem que você vai passar Ou não Aí se vem Vem aquele capricho De afinação Aprender o instrumento Você Conviver com ele Em uma harmonia Muito unida A viola é um instrumento Muito pessoal Vários violeiros Tocam a mesma coisa E cada um tem um tempero diferente Então a viola é muito assim Do lado íntimo do cantador Então abrir a boca E soltar qualquer coisa Não é difícil Você cantar Mantém uma identidade E tá ali Quando você falou Na referência Eu nem gosto da palavra orgulho Mas felicidade e agradecimento Por isso eu tenho Porque a nossa pregação Tem sido bastante difícil Toda barreira que ergueram Nós ou pulamos por cima Ou quebramos no peito E Deus abençoa Que a gente hoje Pelo menos Temos sido conhecidos E recebidos Em vários lugares do Brasil Pode-se dizer todo É Com respeito Que a gente fica muito feliz com ele Hoje nós somos referência Assim É da música Verdadeiramente caipira A gente já referece E sei Que é muita responsabilidade Às vezes Parece que as pessoas Nos dão aquela ideia Um dia aparecer um fã Eu sou muito fã de vocês Obrigado Eu sou meio ruim De negócio de elogia Obrigado Se você quiser Já umas bailarinas Umas fumaças Não teve É moço É fã de outro bicho Não é nóis não Nós somos uma dupla caipira Eles já acostumaram tanto Chegam na cidade E perguntam E a banda de vocês A banda nossa é nóis A banda direita É a banda esquerda É assim Então nós levamos muita série E sei Que é a responsabilidade Que nós temos para os jovens Alguém tem que mostrar Alguma coisa para esses jovens Senão eles estão perdidos Aliás Tem muita gente perdida por aí Mas a gente tem sido Por exemplo A nossa vitória Porque talvez a nossa missão Seja essa A nossa vitória Não é nada monetária Mas é uma vitória moral Que para mim É muito maior Do que eu poderia sonhar Eu estou vendo Eu escrevi Já duas músicas Falando Incentivo da juventude Esperando alguma coisa Os jovens Nessa questão de brasilidade E nós temos tido Felicidade De ver Menino novo Tocando viola Cantando E tentando até Fazer alguma coisa Que a gente faz Estão fazendo bom mesmo Então a nossa pregação Valeu Tem surtido efeito Nesse ponto eu acho Que essa questão da referência Deixa a gente bastante Agradecido e feliz Porque nós estamos vendo Que o nosso plantio Não foi perdido Os mais jovens Estão tocando muita viola Estão estudando Hoje tem tudo na mão Tem internet Tem instrumento bom Que o instrumento era ruim Então eles tem tudo E estão fazendo Mas estão ainda muito Repetindo o que já foi feito Nós estamos aqui esperando E nesse mês vai ter ainda O jovem que cria Que cria alguma coisa Que todo esse tipo de música É o mesmismo Mas dentro dessa mesmismo Que alguém cria alguma coisa É esse que está faltando Mas vai aparecer Eu tenho certeza Enquanto não aparece Estamos nós aqui Você pode escolher Hoje eu estou demorocástico Acima da moral Eu não sei Eu estou meio sei lá É, você está sei lá Então vamos cantar Eu sempre que canto Eu gosto de falar Do ritmo Porque nossa juventude Também Vocês me perdoem Está entendendo muito mais De Estados Unidos Do que de Brasil Então a gente fala De ritmo e tal Se for preciso No pouco a gente pode Vamos cantar a toada Vai Estou gostando dessa toada Eu sei que ela não é grande coisa Porque pai não acha filho feio Então Vamos lá É meu deserto Isso aí Então vamos né Aqui não é Eu gosto que ela prega o otimismo É aqui É no lá Não no fim Eu também acho Tá Saída para cima Quer ver Meu deserto Pra cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também Pra cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também Meu coração Que era uma Eu vou fazer um pedacinho novo Meu coração Que era uma Terra seca Improdutiva Para as coisas Do amor Por algum tempo Que foi só desilusões Entrou em crise Pela falta de calor Durante anos Transformou-se num deserto Uma planície De amargura e solidão Era frequente As tempestades De revolta Cobrindo tudo Com areia Da paixão Pra cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também Pra cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também Eu me tornei Eu me tornei Um coiote solitário Nesse deserto Onde eu mesmo Me encerrei Vagava as noites Pelos bares da cidade Só Deus Quem sabe Quantas lágrimas Chorei Era o amor Uma estrela Tão distante Que eu julgava Impossível Alcançar Mas não existe Mal que dure Para sempre Depende Às vezes Só de saber Esperar Para cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também Para cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também No horizonte Apareceu a nuvenzinha Que veio em forma De uma linda mulher Experiente no amor E sofrimento Dessa que sabe Exatamente o que quer Soprou o vento Da esperança Em minha vida Compartilhamos O amor Que eu sempre quis As minhas mágoas Já são coisas Do passado E já me atrevo Até a dizer Que sou feliz Para cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu pra mim também Para cada alguém Existe alguém E o amor Apareceu A mim também Vou te contar Uma coisa Você não vê Estou chamando de eu ser Porque é nosso jeito De tratar Porque o povo acha Que a gente fala Errado Não dá Ou seja Foi uma sintetização De vós a me ser Que depois falou Vós me ser A chai por bem Inconheço Tem pra você E nós falamos Você tá boa Você tá batu Agora só você já tá bom É você já tá bom Então é O encontro de violeiros Não é Blá 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 O encontro de violeiros Deu pra Pochorel Um nome Eu falei isso no palco Uma dia Aplaudir Não era pra aplaudir É verdade Nem o maior diamante Tirado daqui Deu o nome de Pochorel Com encontro de violeiros Igual ao encontro de violeiros Hoje o Brasil Todos sabem de Pochorel Por esse encontro E nós temos a felicidade Fico triste Pesso que não estão Nós somos a única dupla Que cantamos em todos Viemos no primeiro E sempre viemos em todos Alguns separaram a dupla Outros foram prestar conta O pai lá em cima E nós estamos aqui Até enquanto eles permitem Quando não permitem A gente também O Paulo Cruz Começou E eles vendiam uns cavalos Uns trem aí E chamou uns violeiros Aí tinha entre cavalos Violeiros Porque tinha uns 300 pessoas Você não está botando nós No meio dos cavalos Não Nós também É uma mula Mais uma menina Então era pouquinha pessoas E o trem foi crescendo E como ele disse Pochorel Eu mesmo não sabia O que era Pochorel Hoje eu sei E milhões de pessoas Sabem Que vem A festa foi crescendo Tanto Então Pochorel Veio um lugar muito importante E a importância Dessa festa Que ela continue Sempre foi com a gente Mas não foi Continua Sem a gente mesmo Mas que continue É Que é muito importante Para a cultura E para Pochorel Não E isso nasceu Eu gosto de reprisar Porque o povo Tem gente que Não pode falar o nome Do fulano Que é de Zagardo Beatrano Eu e o Cochorel Igual nós já falamos aqui Brincando Nosso partido É o PVC Partido da Viola Caipira Para que banda Estão tocando Para lá Não me interessa Então isso aqui Surgiu Surgiu de três metes Simples Mas que tiveram Uma grande invenção O amigo Zé de Souza Paulo Cruz E o Celso Oliveira Os três reunidos Um dia Eu não sei Se a Sanacar Nós fomos bebendo Uma cachaça Tiveram a ideia Falaram A gente não precisa Do irmão Zioleiro Porque aqui em Pochorel Está longe de tudo Em matéria de São Paulo E tal E nessa conversa Idealizaram Como ele disse Tinha uma prova de laço Tinha negócio de Venda de animais E tal E chamaram Reunir os violeiros Para isso E nesse meio Zé Mulatto Já estavam Nós Zé Antônio de Vanney Paulo Cruz E Eduardo Depois separou Né Essas três duplas Que nós começamos Tão aqui Que está inteira Cantando Até hoje E piracenta Igual a mulher Portuguesa Mãozana Ué E qualquer festa Sem mulher Está faltando Uma banda Muito grande Aliás Deus ser abençoado Tanto que As mulheres Pisaram mais firme No chão E passaram De mandadas No mínimo Delas Empataram Mas o normal Que estamos andando Já Ih Mas está muito longe A mulher Sempre foi o bicho Desde o começo Do mundo A história Não vou contar Que é comprida A mulher Foi muito importante Em toda a história Da idade Da escrita Para cá Se eu contar Para vocês É comprido Mas a mulher É muito grande Então a presença Dela na viola Foi muito Muito bom Tem umas mulher Cantando bom E tocando bom Né E E elas Ela tem um carinho Especial Com a música Com isso Elas são fora de sério E tem um monte De mulher Que vem É mais mulher Mulher não faz mala Não E tem muita Violeira De primeira linha Já no nosso meio O problema Da mulher Às vezes Desconcípio Algumas Elas Aquele grande problema De nós humanos A vaidade Tem outras coisas Mas a vaidade Aí uma dupla Princesa e Paloma Eu quero assim Você me dá As álulas De viola De violão Claro Como é o prazer Vamos lá Já toma uns E Chego lá Menino Foi só uma aula Chego lá Elas com as unhas Desse tamanho Tinha uma quadrada Assim Outras redondas Mas desse tamanho Eles meio que são Os rois do business Dito Que só o capeta Assim Aí Primeiro Primeira coisa da aula Corta essas unhas Pelo menos da mão esquerda Eu não vou cortar Eu não vou cortar mesmo Então vocês vão laber sabão Aí a hora foi isso Toca viola Com a unha de bandida Tá mandando uma bandeira Não tem jeito Mas tem muita mulher Tocando banda Não vou citar Tem muita mulher Com a unha muito bonita Também Que não toca nada Vamos em frente E voltamos atrás Se eu for citar o nome De algumas mulheres Eu posso cometer injustiça Com alguma Então todas vocês Tão de parabéns Nós já temos Uma certa afinidade Com o SESC De várias partes do Brasil Né O SESC sempre bastou Essa parte da cultura Nós fizemos em São Paulo Fizemos em Minas Fizemos em São Paulo Várias cidades Pode-se dizer Onde tem SESC Só que no SESC E no Pochorel Ainda não tinha No Pochorel Estamos lá agora Marcando Então a gente já tem Uma caminhadazinha Bem comprida E quando Deus permitir Estaremos aqui Nessa caminhada E eu até agradeço Todo o SESC Desse Brasil Porque normalmente Se tem Uma atenção muito grande Para a coisa Que seria original De verdade Isso inclui Música, dança E tudo que é Da cultura brasileira O SESC Mas não ensinou Uma coisa importante Para todos nós Ao horário Quando a gente Marca o horário Você está lá Entusiasmado O cara Isso aí A gente tem que aprender No horário Além de outras coisas Que não falam Não só por nós Não Por tanto estilo de música Que o SESC Sempre apoiou E no nosso caso A gente tem que agradecer Muito o SESC O Caxazinho Meio sempre agora Mas nós rodamos Esse Brasil todo Em muitos lugares Com o SESC Talvez você não lembra Mas nós também Tivemos a felicidade De conhecer Pena Branca Xavanti Que já foi Para aquela festa Lá de cima Num show do SESC Verdade Nós fomos Na época Eles eram Sucesso estourado A gente Engatinhando Querendo mostrar a cara E fomos convidados Para abrir o show Para eles Fizemos ali Uma amizade De primeira linha No show do SESC Nós pregamos Uma simplicidade Tão real Que se sofisticar Qualquer coisa Deixa a gente sem graça Porque é o seguinte Se a gente vive Por aí Pregando Uma simplicidade Verdadeira Tentando fazer O máximo De brasilidade Possível Dentro da questão De nossa música Se a gente Começar a encher De recursos E desculpa A palavra E frescura Não seremos Os remunerados Que foi planejados Pela parte de cima Tem razão Que eu já vi Alguns companheiros Fazendo uns treinos Negócios Umas caretas Exigindo umas coisas Que nunca teve em casa Outro vai lá Dá uma rezada Para não sei quem Nós fazemos isso também Mas Então o ritual Sempre tem Tem gente que faz Tem até esquisito Mas Enfim Mas nós não temos Nada esquisito O nosso você já viu É afinar esse tempo Para não tocar Desafinado E cantar Se possível Bem clarinho Para você entender O que foi E pronto Não contar moda de viola Porque afinal Conta onde eu vou E nós somos também Pregadores dessa parte Mas muita gente Acha que tudo Que se toca em viola É moda de viola Não A moda de viola É uma modalidade Que a gente tem Para contar a história Moral de alguma história Pregar algum Sentimento próprio Você pode falar De paixão De bronca Eu no meu caso Até bronca No governo De vez em quando Eu dou uma moda de viola Mas a gente Cantar capela Onde a viola É só para manter A gente dentro do tom Amém? Vamos cantar uma moda de viola? Vamos Canta Remoendo solidão Pronto Remoendo solidão Você está demorando Escorriu mesmo Escorro Remoendo solidão Vi um casal de marreco Fazer a volta no ar Para descer na lagoa No fundo do meu quintal Me bateu um sentimento Por ver esse lindo par Do tempo do nosso amor Comecei a recordar Esse amor era tão lindo Que dava inveja de olhar Hoje aqui no sertão Remoendo solidão Só tristeza e paixão Costumam me acompanhar Um homem muito sozinho Pode até ficar demente E se for apaixonado No sertão principalmente Tudo o que passou na vida Corre pela sua mente Igual um filme que passa No seu subconsciente No meu caso é saudade De alguém que vive azente Quando dorme a natureza Eu padeço sem certeza Mas tendo a grata certeza Do sol brilha novamente O canto do curiango Numa paixada pertinho Ecoa dentro da noite Me lembra que eu tô sozinho Lança o seu piado triste Um muro tal meu vizinho O seu canto lamentoso Me fere igual um espinho É a dor da solidão É a falta de carinho Vou morrer só de saudade Não mereço essa amandade Por uma futilidade Ela deixou o nosso ninho Quando chega madrugada A minha mágoa me ora Passarada do baixio Faz alvorada lá fora Sou algazarra inocente Me acalenta nessa hora Por instantes me esqueço Da ingrata que foi embora Noto que viver é lindo Todo dia tem aurora Sei que mal nenhum eu fiz Minha consciência diz Esperando ser feliz Eu vou pela vida fora Um caruchinho que esteve aí Mas é coisa que há muito tempo Não canta Mas saiu né